Vamos mudar de assunto porque o nosso querido Jorge está aqui, não é papai, mas vem com as informações. É o pai da informação do portal. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem está em casa. É isso mesmo, você estou, né, Vanusa? Com muitas informações por aqui no portal dia.com. Bom, Vanusa, eu começo falando, eu tenho dois destaques. Um deles a gente vai atualizar mais uma vez a situação do parque rodoviário que fica na zona sul de Teresina. Vanusa, a gente sempre traz informações sobre esse caso porque de fato a gente está acompanhando lá no portal dia.com. E a informação que a gente traz agora é de que a Prefeitura de Teresina espera já entregar essas casas para essas famílias atingidas pela enxurrada em 2019, já em dezembro desse ano. E a gente está acompanhando isso, Vanusa, porque esse caso repercutiu muito a época. Naquela época chovia bastante quando uma enxurrada se formou no clube da Telemar, lá na zona sul de Teresina. E aí acabou transbordando e essa enxurrada acabou levando mais de 30 casas nessa região. E muitas famílias ficaram desabrigadas, desalojadas. Uma idosa de 71 anos morreu e uma adolescente também, pra gente relembrar esse caso. E aí depois de 2019, dessa tragédia lá no parque rodoviário, o processo foi tramitando na Justiça e no Ministério Público do Piauí ainda não foi encerrado, porque inclusive segundo a promotora de Justiça Miran Lago esse caso só será encerrado quando as famílias de fato receberem essas residências. E aí lá no portal dia.com, além dessas informações, Vanusa, sobre a entrega depois daí, desde 2019, que as famílias vêm lutando na Justiça pra poder receber essas casas. Já tem essa definição, vai acontecer já em dezembro deste ano. Inclusive o projeto está alçado em mais de 3 milhões de reais, porque além da entrega das casas dessas famílias, tem também a entrega de outras casas que fazem parte do programa da própria Prefeitura, que a gente sabe que tem muitas pessoas que também estão desalojadas e precisam de uma casa. Então assim, nesse projeto serão entregues 60 casas lá no parque rodoviário, um espaço onde vai ser totalmente revitalizado por conta desse acidente, dessa enxurrada. Então assim, inclusive no ano passado, no ano passado não, perdão, em 2021, eu fiz uma reportagem especial para o jornal O Dia e eu estive no local, toda aquela região por trás do parque rodoviário ainda parecia o mesmo cenário de 2019 e foi de fato todo revitalizado para poder fazer a entrega dessas residências. Como eu falei, à época, uma pessoa morreu, no caso, na verdade duas pessoas, uma idosa e uma adolescente e essas famílias ainda aguardam na Justiça o recebimento dessas residências. Tem ideia de onde estão esses familiares, essas pessoas? Quando eu conversei em 2019 com algumas das famílias, algumas estão em casas de parentes e outras ainda estão no programa da Prefeitura, que é a cidade solidária, ou seja, elas estão pagando um aluguel solidário na casa de outras pessoas. Inclusive, à época, quando eu conversei... Mas quem paga? É dividido. A Prefeitura dá um auxílio de 300 reais, que inclusive em 2021 as famílias falaram que não era o suficiente para pagar o aluguel, mas aí é um custo que elas recebem, na verdade um auxílio que elas recebem do governo para poder pagar esse aluguel. Umas estão em casas de família e outras estão no aluguel solidário. A gente fica imaginando, né? Você está dentro de casa, quando você vai para a casa de algum familiar, passar uma semana, digamos, você já fica com muita vontade de voltar para a tua casa, tu imagina uma pessoa estar na casa de familiares sabendo que não vai voltar para casa por tão cedo e que tem que esperar se resolver algo que foi trágico, algo que foi triste, algo que vai ficar marcado para o resto da vida. Pois é, Vonuzi. Inclusive, muitas pessoas ainda rememoram, ainda lembram daquele dia, né? Não tem como esquecer, né? E vão continuar vivendo no mesmo local, né? Inclusive, o espaço lá da Telemar, que era o antigo Telemar, foi destruído para a construção dessas casas. Então, assim, foi revitalizado justamente para que dá mais segurança para as famílias, porque era um reino abandonado e por isso a água acabou ficando empossada e aí, com o grande volume, acabou estourando tudo e virou uma enxurrada que acabou levando a essas residências. Então, assim, foi um caso que ficou marcado aqui na cidade de Terezina. É uma ferida aberta em Terezina, segundo a própria Miriam Lago, porque muitas famílias foram afetadas. E a gente chama atenção, aproveitando também essa situação, para que se cuidem das nossas ruas. Gente, pelo amor de Deus, nós já vamos entrar no BR Obró, a gente está falando de clima seco, nós estamos falando de temperatura extremamente alta e estamos falando dos municípios que já estão afetados com essa temperatura, inclusive, alerta laranja. O clima está extremamente seco e nós já vamos praticamente entrar na segunda quinzena do mês de agosto, não é isso? E aí, o que chama a nossa atenção? Me desculpa dizer, tem ruas em Terezina que estão cheias de pedras que foram arrastadas através de buracos que aconteceram por causa das chuvas e me desculpe dizer, buracos que sinceramente viraram verdadeiras crateras. Eu fico muito triste quando eu vejo uma história como essa, porque é gigantesca, mas eu fico extremamente triste em perceber que durante o ano inteiro que se vive a seca, não se faz muita coisa. Então, a gente chama a atenção para as grandes avenidas, avenidas grandes, avenidas que têm carros passando constantemente, estão com verdadeiras crateras. Eu vou começar a mostrar, viu, gente? E eu vou começar a mostrar também nas minhas redes. Vou começar a mostrar porque eu acho isso uma vergonha. É o dever, a gente paga. Gente, me desculpa, mas a gente paga. A gente paga os nossos impostos para que a gente tenha a qualidade, no mínimo, de ir e vir para nossas casas. Não adianta a gente ficar calado, sabe, Jorge? Gente, na Crescêncio Ferreira tem uma cratera gigantesca. Tudo já foi falado, tudo já foi mostrado, mas não se faz nada na Zona Leste. Lá na Morada do Sol. Uma cratera que cabe um carro. Só para você ter uma ideia, tem gaveta de guarda-roupa, tem vários sacos lá dentro, tem árvores, quem passa pensa que são só folhas no chão. Se passar um carro ali é acidente certo. Se uma moto cair ali, com certeza vem a óbito. E ninguém faz nada, ninguém faz nada. Gente, isso é o mínimo. Isso sem mostrar a cidade inteira. Então a gente está chamando a atenção para não esperar que tragédias aconteçam, para depois solucionar o problema. Estou falando de algo que é pequeno, mas que pode se tornar gigante. Pois é, e não pode ficar sob tutela da população, né? Não adianta, é só colocar lá uma sinalização. Próximo ano já é eleição, Jorge. Próximo ano, 2024, eu não posso, como uma comunicadora que gosta de gente, que gosta do povo, ficar calada diante de uma situação como essa. Minha gente, isso é o mínimo. Tem verbas para isso o ano inteiro. Como é que não se faz o conceito tapa-buraco dessas ruas? Essa é a palavra certa. Tampe os buracos das ruas. Porque depois de uma tragédia feita, acontecida, ah, vamos resolver o problema. Não adianta. Tem que ter uma prevenção. Não é isso, Jorge? Exatamente, exatamente. Assim, essa questão de buracos é uma coisa que a gente vem batendo muito. Crateras, né? Já saiu do buraco, virou cratera. Não tem mais jeito. Pois é, vamos dizer assim, de fato, a cidade de Teresina está sofrendo bastante com isso, porque não é só na Zona Leste, como você citou, mas em vários pontos da cidade. Por isso que eu quero que a população vai aparecer aí na telinha, depois do Jorge. Vamos segurar. Depois do portal, eu vou colocar o telefone da Vanusa, e eu quero que as pessoas de Teresina mandem para mim fotos de crateras, de buracos gigantes, que estejam espalhados principalmente por ruas, ruas e avenidas. Mas tem mais notícia aí, né? Tem sim, Vanusa. Uma outra notícia que eu vou repercutir aqui com vocês é o seguinte, a gente tem falado muito sobre a utilização da tecnologia, principalmente do nosso telefone celular, que é praticamente uma extensão do nosso corpo atualmente, né? E com as diferentes operações que têm acontecido aqui na cidade, tem também, Vanusa, outras discussões para devolver esses celulares que eventualmente foram furtados ou roubados, a gente traz no portal dia.com mais uma segurança para você, usuário que utiliza bastante o telefone celular. Vanusa, proteger os dados é extremamente importante, principalmente numa era de tecnologia, onde a gente utiliza bastante o celular, seja para pagar contas, fazer transferências, enfim, guardar as nossas informações pessoais aqui dentro. Pois bem, essa informação, Vanusa, é para você que, por exemplo, não sabia que, através do PIN do seu aparelho celular, você pode tanto desbloquear ou acessar as suas informações, na verdade, guardar as suas informações de forma mais protegida. É uma ferramenta, Vanusa, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas conseguem também ativar no próprio telefone celular, que dá, por exemplo, essa segurança a mais. Vanusa, essa ferramenta, ela está disponível em qualquer telefone celular, tanto Android como iOS, é muito simples de ser utilizada, e, por exemplo, se você perdeu o seu celular, ou se você, eventualmente, foi roubada, a pessoa que, por exemplo, ele assaltou, que teve acesso ao seu celular, pode simplesmente fazer um desbloqueio, fazendo uma restauração no seu celular, apagando todas as informações e acabando tendo acesso ao seu telefone. Mas se você, por exemplo, ativar o PIN, mesmo que essa pessoa consiga, por exemplo, fazer toda, restaurar o seu aparelho, apagar algumas informações, ela não vai conseguir ter acesso às suas informações com o seu aparelho celular. E aí, Vanusa, vamos aqui ao telão, rapidinho, que eu gostaria de mostrar, porque fica mais fácil para quem está em casa entender. Gostaria que a produção descesse aqui rapidinho, as informações, que é justamente, Vanusa, para dar essa celeridade. Porque quando você é roubado, você, por exemplo, o bandido, o criminoso, vai ali fazer, vai restaurar o seu aparelho, e aí ele consegue ter acesso sem precisar colocar a senha. Mas se você ativar o PIN, vai aparecer o número para a pessoa digitar, e ela só assim vai poder ter acesso às suas informações. No Android, Vanusa, é muito simples você fazer esse passo a passo, basta ir nas configurações, tá bom? E ter acesso ao PIN, o PIN é para bloquear o chip do aparelho, e aí você vai conseguir também resgatar as informações de maneira correta também. Então, Vanusa, basta ir nos ajustes do telefone, que é as chamadas configurações, ter acesso ao PIN, porque vai ter lá PIN, SIM, você consegue clicar lá e ativar rapidamente, que o próprio telefone vai gerar um código para você, e aí com esse código, nenhuma outra pessoa vai ter acesso. E aí, mesmo eventualmente que você tenha um furto, ou que você tenha seu celular roubado, com o acesso ao PIN ativado, a pessoa não vai ter acesso ao seu celular, ou seja, ela não vai conseguir utilizar de maneira nenhuma. Isso é importante, Vanusa, porque existem hoje diferentes ferramentas no mercado que fazem esse desbloqueio, tanto de telefones Android, como telefones iOS, que no caso são os iPhones, que aí Vanusa consegue desbloquear tudo. E aí, com esse desbloqueio, a pessoa eventualmente que está com o seu aparelho celular, vai poder ter acesso às suas senhas de banco, vai ter acesso aos aplicativos de mensagem, e aí já viu a confusão que isso pode dar. É mais uma segurança para você que está aí do outro lado, que eventualmente pode ter o seu celular furtado, roubado aqui na capital. Que bom! A gente tem que ter várias informações e várias dicas, e essa super inteligência, ela tem que vir com muita base, mesmo porque é o que nós vamos viver daqui a um tempo. E muito, e cada dia mais. Porque eu me lembro muito bem, lembra que a gente conversou aqui, que quando veio a história do Pix, o próprio banco permitia que você colocasse o seu CPF. Ele até te dizia, pode ser o CPF. Então, assim, a gente acaba ficando muito à par das informações, e logo em seguida a gente vê que está totalmente desprotegido. Então, assim, é muito sério isso, porque depois não dá para voltar. Depois que já perdeu tudo, volta, mas é triste, né? Ah, não, agora você pode fazer isso. Não, evite ter o seu CPF. Mas, às vezes, a informação vem de lá, de lá de dentro mesmo. Então, assim, isso é muito sério. Pois é, existem, por exemplo, outras ferramentas como o e-mail, do próprio celular, que é um código de identificação único, que faz com que o usuário tenha mais uma segurança no ato de bloquear o seu aparelho ou fazer o rastreio. O fato é, Vanusa, é que, assim, a gente está falando essas medidas de segurança, mas a polícia tem alertado várias, atuado, na verdade, em diferentes frentes, justamente para coibir o roubo de celular e, principalmente, a receptação. Porque essas operações, inclusive, nessa semana, mostram que, assim, a receptação, Vanusa, é um dos principais problemas. Porque se há o roubo de aparelhos de celulares, é porque, teoricamente, há quem compre esses aparelhos. Então, são diferentes atuações da polícia para coibir essa compra desses celulares roubados e, além disso, há essas outras medidas também de segurança dos próprios aparelhos. E eu estou vendo que vocês do portal estão na risca, estão em cima, para não perder uma informação, não é isso, Jorge? Exato, Vanusa. A gente tem que acompanhar todo o processo para trazer informação nas mais diferentes visões. Obrigada, tá? Boa sexta-feira para você e a gente volta na segunda-feira, a partir das 8 horas, com mais informações do portal. É isso mesmo, eu volto. Obrigada.